Portal Católico aqui nos bastidores do Troféu Louvesmos 2012 e ao meu lado está Mary Ellen, ela que foi indicada como o melhor tecladista, né? Explica um pouquinho pra gente essa indicação. Então, na verdade a gente estava produzindo o trabalho do Gil Monteiro, né? E lá fomos gravando, produzindo, gravando ao longo de um ano, foi um trabalho muito gratificante, o Gil foi assim, muito inspirado mesmo, Deus sempre é, né? Tem grandes músicas e não foi diferente no disco dele, então foi muito fácil, foi muito prazeroso, né? Tudo que foi acontecendo no disco foi muito do coração, nós estávamos assim, sempre envolvidos no meio da oração e aquilo ia acontecendo, ia brutando, os sons iam aparecendo, a tonalidade vinha chegando e pra mim foi uma satisfação muito grande, porque o Gil é alguém muito querido no nosso coração, além de um grande músico de Deus, né? Ele também é nosso amigo. Fiquei feliz porque há algum tempo já componho, o pessoal do Vida Reluz grava minhas músicas, o Valmir, a gente tem algumas canções que foram aí gravadas por grandes músicos, né? E pra mim foi uma surpresa muito boa, fiquei muito feliz e agradeço, assim, né? Toda a direção do Troféu Louvemos e agradeço também a você, sua gentileza, assim. Tô super contente, né? Fiquei honrada mesmo, né? Assim, não só a questão de ganhar ou não ganhar, mas o fato de fazer parte dessa festa que é tão linda, o povo de Deus reunido, os irmãos e o que tá acontecendo na música católica, né? Isso é muito bom, saber que a qualidade tá aumentando, que o progresso tá acontecendo pouco a pouco, mas ele é verdadeiro, então a gente fica feliz de fazer parte disso tudo. É o Portal Católico que agradece a sua gentileza, a sua doação, porque precisamos de pessoas, assim, firmes, que se dediquem mesmo e que promovam a música católica, né? Assim como a TV Século XXI, como é que fica a emoção, assim, essa visão de você ver a TV Século XXI promovendo os instrumentistas, promovendo arranjadores? Como é que é a sua visão? Eu sinto que é um grande incentivo, porque quando você faz algo e que ninguém percebe, você fica assim, bom. Mas quando existe toda essa dedicação, esse olhar clínico em cima, eu acredito que todo mundo fica mais disposto até buscar novas ideias, novos sons, novas direções, né? Então o mercado fonográfico, ele é muito voraz, né? E a igreja tem crescido muito nesse sentido. Então, pra mim, como produtora, sinto que é um grande momento, é um grande avanço e fico feliz, repito, né? Sem querer ser retundante, mas fico honrada mesmo de fazer parte desse momento da igreja que é tão lindo, né? Que cresça em santidade, que cresça em qualidade, que cresça na humildade, que cresça na unidade e dou os parabéns, né? A TV Século XXI por ser tão vanguardista nesse anseio de levar realmente o novo, o belo, tudo que reflete a grandeza de Deus e a música é uma delas. Bom, parabéns! Portal Católico parabeniza você pela indicação, por tudo, por sua caminhada e você fica aqui ligado nos bastidores do Troféu Louvemos 2012. Muito obrigada!